Música Fala galera, eu quero compartilhar uma mensagem para você que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 11 Fala assim ó Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu, comeste da árvore que te ordenei, que não comesse? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi Nós seres humanos, nós temos uma mentalidade pecadora, que ela veio desde aqui em Gênesis, em Adão Uma mentalidade que nós sempre culpamos o próximo, sempre culpamos o outro ou as circunstâncias Nunca chamamos a responsabilidade para nós mesmos, essa é uma mentalidade pecadora Mas Jesus veio para nos tirar essa mentalidade e nos colocar a mentalidade de Cristo Uma mentalidade que é feita em Cristo Jesus Por causa de Adão, o pecado entrou na humanidade, mas a Bíblia fala de um segundo Adão, que é Jesus Cristo E esse Jesus, esse segundo Adão, ele veio para nos dar a santificação Por causa de um homem o pecado entrou na humanidade, mas também por causa de um homem a santificação entrou na humanidade Jesus então, ele veio para nos dar a santificação, tirar essa mentalidade pecadora e nos dar uma mentalidade de Cristo Uma mentalidade que se renova a cada manhã, uma mentalidade que busca as coisas eternas Jesus disse que ele não veio para os justos e sim para os pecadores Mas a Bíblia também fala que não há um justo sequer O que Jesus então estava dizendo ali que não veio para os justos? Jesus ali quis dizer que o justo é aquele que se acha justo É aquela pessoa que acha que ela não precisa de Deus, ela acha que não precisa de ninguém E Jesus fala, olha, essa pessoa é difícil, dificilmente essa pessoa vai entrar no reino dos céus Porque ela se acha uma pessoa justa Então Jesus, ele veio para os pecadores O primeiro passo para a gente quebrar essa mentalidade pecadora é aceitar que nós estamos doentes Por causa do pecado, nós nos afastamos de Cristo e nós estamos doentes Mas Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância Ele veio para nos tirar essa mentalidade pecadora e nos dar uma mentalidade em Cristo Jesus Amém? Então deixa essa mensagem para a sua vida E que nós possamos reconhecer que sem Jesus nós estamos doentes Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal Valeu!